Aí é a viúva de faísca que está fazendo esse canto, olha lá, ó. Aí, já vendo como é que eu faço com o pé do canto? Uma fêmea. Isso, ela está dizendo que está pronta e preparada para encontrar uma nova fase na vida dela. É fumaça cantando, olha os outros dois lá, estão tudo quietos, olha. Só o fundo ela cantar. E ela está sossegando ali, eu vou dar mais um zoom, para ver se eu consigo puxar mais. É que eu não posso me movimentar, senão ela para. Olha o máximo. Isso é canto de uma fêmea, viu gente? É a fumaça que está cantando aí, olha. Os picos de coquinho é esse aí, viu? Veja que tem hora que ela vai fazer. Coquinho, coquinho. Ela faz coquinho, coquinho, coquinho. Ela fala cobi. Tá, viu? Viu aí o coquinho? Isso é o canto dela, sozinha eu. Meus outros estão ali, ó. Se coçando. Ainda continuam na mudança. Só ela do bicho, tá vendo? Vou passar ela para a maiola. Da manhã eu já vou pegar o galinho para ela. Eu vou passar o preto de ouro. O preto deixou o cara orgulhado. Cheio de orgulho com a fêmea dessa, viu? Só isso que me faz falta, claro. Mas eu vou treinar ela. Passei o igualzinho, o igualzinho, viu? Porque eu soltava o casal. Ia e voltava, e voltava. Mas agora que ela ficou solteira, eu já não quero dar esse desgosto. Porque ela vai se tocar dos meus cantos que saiu o casal aqui da área. E aí, quando eu era um casal, eu saía muito longe. E isso me deixava muito preocupado. Eu saia daqui a nos pés de coco, que tem lá do outro lado da avenida. E eu localizei uma vez por acaso. Aí eu descobri. Ela adora chamar ele para poder fazer o meu nos pés de coco, catar lagartas, insetos. Nos pés de coco, que é o principal. É onde mais elas encontram insetos. Faz gosto ouvir ela cantando, faz? Milho lá, milho verde, que fogueia, é bom, é o ideal. Milho verde e milho seco dentro da ração misturada. É quirela, entendeu? Isso não pode faltar. Ver as notas que ela tem, tá vendo? Se espreguiçando. É uma pássaro preto que realmente me enche de orgulho. Ver as notas que ela tem. a gaiola tudo limpa, limpei agora, porque acabei de limpar, botar a minha, tirei toda a ração que tinha, troquei as águas, limpei, só vou botar as cocheiras de ração, que eu vou fazer isso amanhã, vou tirar ela para botar ela na gaiola, não vou deixar ela nessa gaiola, deixei, botei aí para fazer um teste, quando era o casal, né? Tchau.